olá bom dia boa tarde boa noite pessoal que quem fala é o cowboy da horta 100% qualidade em casa estou fazendo mais esse vídeo para me mostrar para vocês o nosso pé de pimenta biquinho olha aí que maravilha desde já eu quero te agradecer compartilha esse vídeo com seus amigos deixa aí o seu joinha e vamos para o vídeo agora olha aí para você ver que maravilha é desse pé de quatro pé de pimenta biquinho olha aqui para vocês ver que ela está com uma folha bem bem grande mesmo a folha bem saudável olha aqui é essa pimenta pessoal um colega meu que que me deu ela a a semente eu fiz as muda olha aqui para vocês ver que que maravilha aqui temos é quatro quatro pé de pimenta biquinho eu vou eu vou deixar pessoal esses quatro pés aqui porque eu não quero é mudar eles daqui porque é vai ficar mais bonito o vaso vai ficar um vaso cheio olha aqui para você ver que quando ele começar a soltar as galhas do lado aqui vai ficar um vaso bem bonito e quando eles começar a soltar flor tiver com pimenta vou fazer mais outro vídeo pessoal mostrando para vocês para vocês acompanhar aí o o desenvolvimento é dessas pimenta olha aí pessoal que maravilha vamos falar também pessoal do adubo orgânico que elas têm gostado muito que é da borra de café a borra de café é muito rico em potássio e nitrogênio também e fosforo a casca de ovo é rica em cálcio a casca de banana é rica em potássio também pessoal olha aqui pra vocês ver vocês estão vendo essa essas pintinha branquinha aqui com com o meio amarelado isso aqui é é borra de café casca de ovos casca de banana e também pessoal aqui eu bato eu bato também a casca de melão no litificador e jogo dos lados olha aí pra vocês verem que maravilha deixa eu vou rodear ele aqui pessoal pra vocês verem olha aqui desse lado aqui como vocês estão vendo eu esse daqui pessoal é as flor a flor das orquídea que já tá caindo porque elas fica só uns seis meses né florida e depois ela começa a soltar as folhas as flor as flor aí eu pego as flor e coloco aqui no pé dentro desse vaso para virar adubo orgânico ela vai entrando em decomposição aqui dentro olha aqui pessoal para você ver que maravilha de 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 vaso com essas pimenta biquinho pessoal olha aí que maravilha pessoal que bom a a gente é cultivar a nosso a nossa verdura como eu gosto muito de pimenta pessoal eu também é eu também eu tenho aqui é aquela pimenta carolina ripper que é a pimenta mais mais forte a pimenta mais braba do mundo ela é muito forte mesmo a carolina ripper quando eu fui tirar a semente dela pessoal para colocar secar pensa num trem que deu trabalho e aí comecei a espirrar e chorar sem querer porque é muito forte mesmo a carolina ripper e também comi um pedacinho um pedacinho dela pessoal pra que mas me deu uma dor no 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 na no abdômen porque ela é muito forte ela é a a capa 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 e sina dela é muito alta mesmo é se eu não tiver enganado eu acho que é mais de 2600 é muito forte pessoal e e eu quero fazer as muda dela quando eu for fazer as muda pessoal eu vou é fazer um vídeo mostrando para vocês e olha aí que maravilha é desse desse vaso com essas pimenta biquinho que é muito bom mesmo pessoal elas têm gostado muito pessoal desse 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 vaso é eu agou ela pessoal uma vez por semana é eu não agou assim todos os dias porque a pimenta também pessoal ela gosta muito de adubo e ela não gosta também de da terra é muito encharcada nem muito úmida ela gosta regular ela gosta regular que nem muito seca nem muito úmida é uma terra regular que olha aí pra vocês verem que ela tem dado um bom resultado eu tô falando pessoal do vaso não tô falando é de você plantar na na terra mesmo no aí na terra mesmo você plantar lá no chão eu tô falando do vaso eu tô falando do vaso pessoal ela não gosta de muita água e também nem muito seca nem muito úmida nem muito encharcada eu tô falando do do vaso viu a não dá quando você planta no chão direto e ela também pessoal ela gosta muito de de um adubo a terra bem bem estercada mesmo se você é tem aí na 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 sua aí na sua casa ou na sua propriedade você é mora na cidade você fazer aí a sua pimenta ela gosta muito de e casca de casca de banana borra de café é casca de ovos e também esterco bovino se não cama viária que é aquela que você é compra na 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 granja elas também gostam muito também pessoal E elas carregam muito mesmo, dá bastante pimenta. E coloca aí, pessoal, se você tem um bom resultado com a sua pimenta plantada no vaso, deixa aí o seu comentário de qual cidade você é, aonde você mora, falando sobre a pimenta no vaso. E quem tem dado um bom resultado para você, deixa aí os seus comentários abaixo, aí no vídeo. Aperta o sininho para que quando o canal da Horta 100% Qualidade em Casa colocar vídeo, postar vídeo, para que você venha receber aí no seu smartphone, no seu telefone, no seu tablet, no seu computador. Deixe aí o seu like, deixe o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.